Questãozinha sobre normas de circulação e ela diz o seguinte, ao regular a velocidade o condutor deverá observar constantemente a condição física da via. Condição física da via é, você está numa via que tem acostamento ou não tem? Essa via tem muitas curvas fechadas, ela é bem sinalizada, será que não tem vegetação, mato ali tomando parte da pista? Então isso são condições físicas da via, se tem buraco, se não tem, muita subida, muita descida, pontos de pouca visibilidade, então isso é uma coisa que eu preciso observar constantemente, as condições da via, ok. Do veículo e da carga, sim, eu tenho que estar atento tanto ao meu veículo quanto à carga, caso eu esteja conduzindo o veículo de carga. Também as condições meteorológicas, se está chovendo, se está muito calor, muito frio, professor, mas frio e calor interfere? Sim, imagina você de moto, no frio, você tem que estar com a vestimenta adequada, não é? Então sim, condições meteorológicas também. E a intensidade do trânsito, intensidade do trânsito, é ver se tem muito trânsito, congestionado, como é que está funcionando a coisa, eu preciso observar isso também, porque se tem muito trânsito, eu vou imprimir uma velocidade menor, se tem pouco trânsito, pista livre, eu posso imprimir uma velocidade maior. Então regular a velocidade é isso, para saber que velocidade que eu devo andar adequada, não é só observar a sinalização, aqui está escrito, ó, sinalização somente, não, somente é uma casca de banana, inclusive, né? Se você só observar a sinalização, você não vai se preocupar com o veículo, com a carga, com as condições meteorológicas, condições da via, tem que preocupar com tudo isso, né? Então aqui está fora, somente a intensidade do trânsito, não, a intensidade do trânsito é uma das coisas que você tem que observar, mas somente não, somente é casca de banana, pula fora disso. Obedecer somente aos limites de velocidade, isso é o que está na sinalização, né? Porque ela que estabelece o limite de velocidade, eu até fui apontar aqui, ó, então já dissemos que não, não é só, ó, somente é casca de banana, corre disso. Letra A, a resposta, questãozinha tranquila aí para acertar, né? Mais um aí de normas de circulação, o pedestre tem preferência sobre o veículo quando? Presta muita atenção nisso aqui, porque é muito pregado, é muito falado que o pedestre tem a preferência preferência sempre. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Não é em toda situação que o pedestre tem preferência, não. Quase toda, sim, ele tem a preferência. Mas eu vou te dizer uma que ele não tem a preferência, quer ver, ó? Tem um semáforo lá para os veículos e o semáforo para o pedestre. Então o semáforo do veículo, dos veículos, está no verde, trânsito livre para os veículos e para o pedestre, que é o foco de pedestres, vou até escrever isso aqui, caso você não saiba, o semáforo do pedestre chama foco, F-O-C-O, foco de pedestre. Está vermelho. Nesse caso o pedestre tem a preferência? Não, não tem a preferência, a preferência é dos veículos. Ah, professor, mas se ele não respeitar entrar na frente, eu vou ter que parar. Sim, pela direção defensiva, o condutor deve abrir mão do próprio direito visando a segurança, mas aqui não está falando de direção defensiva, está falando de regra, preferência. O pedestre não tem a preferência se o foco, que é a sinalização para ele, estiver vermelha, não é? Então não é em todas as situações que o pedestre tem preferência, não, tá? Já eliminei essa letra D aqui. A letra B fala que é quando ele foi idoso, ok, mas olha a casca de banana aqui, somente quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana é 90% de chance de ser errada. E essa aqui está errada. A mesma coisa é de baixo, na porta de escola, o pé desse é breve, tem, mas somente? Somente não. Então a gente elimina essas duas e vou lá na letra A, nem li a letra A, já sei que ela é a resposta, só eliminando com os macetes. Quando ele tiver iniciado a travessia, beleza? Mesmo que inexista sinalização para o mesmo. É exatamente aqui. Não existindo sinalização para ele, ou seja, não tem semáforo para ele, aí não tem como dizer que ele não tenha preferência. Agora, se existe o semáforo, que é outra coisa, inexista, é o contrário de exista, né? Inexista, que não exista uma sinalização para ele. Porque se existir uma sinalização para ele, que é o foco, e ela estiver fechada, aí não vai ter preferência mesmo, não, né? Então a letra A é a resposta dessa questão. Normas de circulação. O condutor para virar à esquerda, ó, quero virar à esquerda, em interseção. O que é interseção? É junção de vias, né? Se eu tenho uma via subindo e outra na transversal, eu tenho um ponto de interseção aqui no meio, ó. Onde as vias se encontram é chamada de ponto de interseção. Vou dar um outro exemplo, ó, tem uma via subindo e aqui do lado direito tem outra. Isso é uma interseção? Sim, aqui tem um ponto de interseção, ó. Eu tenho uma via na transversal e tenho outra encontrando com ela aqui. Eu tenho um ponto de interseção? Tem aqui, ó. Então, todo lugar onde duas ou mais vias se encontram, ó, ao ponto de interseção, ó, todo lugar é chamado de interseção. Beleza? Então, bora lá. Eu quero entrar à esquerda numa interseção de vias de sentido duplo. Sentido duplo. Vai e vem cá. No perímetro urbano. Aqui o examinador colocou o perímetro urbano, que é para você entender que está dentro da cidade, né? Porque o urbano é dentro da cidade. E saber que não tem acostamento. O que, inclusive, é um equívoco, tá? Porque a gente tem vias urbanas com acostamento. Mas o examinador que elaborou essa questão aqui não pensou nisso. Ele pensou que acostamento é só em rodovia, vias rurais. Enquanto as vias urbanas não têm acostamento. Tem sim. A via de transversal rápido, inclusive, tem acostamento. Então, mas tudo bem. O que ele quis dizer que foi isso. Quando ele colocou perímetro urbano é porque ele quis dizer que essa via não tem acostamento. E isso faz a diferença. Porque se tem acostamento, você tem que aguardar no acostamento da direita para fazer a manobra. Não é o caso aqui. Tá bom? Então, a via de mão dupla, ó, sentido duplo, não tem acostamento e eu quero entrar para a esquerda. A primeira regra para quem quer mudar de direção é se aproximar o máximo possível do lado que você quer virar. Eu quero virar para que lado? Para a esquerda. Então, eu posso chegar para a direita? Não. Eu tenho que chegar para a esquerda. Não é? Isso é regra. Beleza? Então, vamos ver. Olha na letra D aqui. Aproximar-se o máximo possível da direita da via. Tá errado. Se eu quero entrar à esquerda, por que eu vou cheirar lá do lado direito? Não é? Tá fora essa letra D que já eliminei ela. Tem alguma outra aí falando de direita? Se tiver, eu já elimino. Aproximar o máximo possível da esquerda, tá certo? Apenas a velocidade de entrar. Olha que casca de banana, ó. Quem estuda com a gente sabe que apenas é uma casca de banana. Essa palavra é uma casca de banana. Ah, professor, agora há pouco eu ouvi você falar que somente é que era uma casca de banana. Sim, somente, apenas, tem várias delas, tá? Várias. Se você estuda com a gente, você aprende esses macetes. Aonde tiver uma casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. Nesse caso aqui, ela é falsa, ela é errada. Então, eu já consegui eliminar duas alternativas só com os macetes, ó. Já eliminei a D, já eliminei a B agora. E agora me sobraram aqui duas, ó. Aproximar o máximo da margem esquerda da via. Ou aproximar o máximo do eixo ou linha divisória da pista. E aí eu vou precisar desenhar uns negócios aqui pra vocês. Então, eu vou apagar isso que eu já tinha feito aqui. Que é pra você entender o que eu vou dizer aqui. Pera aí que eu peguei a ferramenta errada. Eu tenho uma via subindo, outra transversal, né? Isso aqui é a minha interseção. Aqui tá falando que é sentido duplo, sentido duplo. Então, sobe e desce carro. Se eu quero virar a esquerda, eu tenho que chegar pra esquerda. Aqui fala o máximo possível. O máximo que eu tô aqui. Imagina que essa setinha subindo aqui é o meu carro. O máximo que eu posso chegar pra esquerda é até junto a essa linha divisória aqui, ó. Imagina que o meu carro tá aqui posicionadinho pra eu virar pra esquerda. Porque se eu passar da linha divisória, eu vou atingir a contramão. Porque a outra faixa de trânsito aqui desce carro. É mão dupla. Tá vendo? É mão dupla. Então, eu só posso chegar até o eixo da pista. Até a linha divisória. Que é exatamente o que tá aqui, ó. Letra C é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras pra você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Normas de circulação. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela... Olha, veículos que desenvolvem menor velocidade. Tem que andar sempre mais à direita da pista. Que é onde o trânsito é mais lento. Inclusive, para veículos motorizados. Você vai ver na regra que os veículos mais lentos... Aí, tá falando dos motorizados mesmo. Tem que andar lá na faixa da direita. Deixa a faixa da esquerda para os veículos mais rápidos. Aqueles que estão fazendo ultrapassagem. Agora, você imagina um veículo de tração animal. Vamos pensar aqui. Uma carroça, uma charrete. Andando na faixa da esquerda. Ele tá lá no meio dos carros que estão andando em alta velocidade. Vai dar bom? Não vai. Ele tem que andar do lado dos veículos que estão andando em menor velocidade. Que é o lado direito da via. Confere. Então, aqui eu já eliminei. Tá fora. Sobrou pra mim B, C ou D. Só que... Aí eu já sei que o direita é o que vai completar aqui, né? Direita. Professor, lá na hora da prova eu preciso escrever aqui dentro. Não, não. É só você escolher a alternativa que o detalhe já vai saber que você quer colocar essas opções aqui direita e aqui dentro, né? Só que tem mais coisa. Da pista junto à guia da calçada, que é o meio-fio. Ou, aí mais alguma coisa aqui. Sempre que não houver faixa especial a ele destinada. O que é faixa especial? É uma faixa própria. Pode ser que exista ali uma faixa só pra circulação de veículo de tração animal. Aí ele vai andar nela, porque é uma faixa especial pra ela. Então, o que tá dizendo é que não existe, ó. Não houve uma faixa especial. Então, esse veículo anda aonde? À direita, juntinho do meio-fio. Ou aonde? No acostamento, na esquerda. Na esquerda tá fora. Então, já eliminei mais essa. No acostamento... No acostamento... Essa aqui já tava eliminada, né? Então, sobrou pra mim acostamento ou meio-fio. Meio-fio já falou aqui, ó. Não faria sentido eu botar meio-fio aqui de novo. Não é? Porque meio-fio já falou aqui. Então, eu vou eliminar essa. É direita e acostamento. Aqui vai entrar acostamento. Beleza? Resposta, letra C. Tranquilinha essa questão também. Norma de circulação. Os ciclomotores. O que são ciclomotores, hein, gente? Não é uma bicicleta. Tá logo acima da bicicleta. Mas também não é uma motocicleta. É um ciclomotor. As famosas cinquentinhas. Vou escrever aqui, ó. Cin-quen-tinhas. Ah, por que cinquentinha? Porque a velocidade máxima delas é 50 km por hora. Elas não podem desenvolver mais do que isso. Cinquentinha. É. Quando ela é... Quando essa cinquentinha tem um motor de combustão, que é um motor que queima gasolina ou álcool, a potência desse motor vai ser 50 cilindradas. Que também vira o cinquentinha. Tá vendo? Mas se for um veículo elétrico, aí não é em cilindrada que é medida. É em kilowatts, né? Aí vai ser 4 kilowatts. Aí no caso de veículo elétrico. Tá bom? Então as cinquentinhas são esses veículos que a velocidade não passa de 50. Se for um motor de combustão, combustão, que é o que queima combustível, 50 cilindradas. 4 kilowatts se for veículo elétrico. Show? Então vamos lá. Essas cinquentinhas devem ser conduzidas pela direita da pista, sim. Porque são veículos que desenvolvem menor velocidade. Tem que andar lá na faixa da direita junto com os veículos que andam mais devagar. Não é? Preferencialmente aonde? No acostamento, no trânsito, no centro ou no bordo. Da faixa mais à direita. Então como está falando da faixa mais à direita, eu já sei que não é do acostamento. Porque acostamento é uma coisa, faixa é outra. Então preferencialmente no trânsito da faixa mais à direita, no centro da faixa mais à direita ou no bordo da faixa mais à direita. E aí? Vamos continuar? Ou no bordo direito da pista, olha, está falando bordo direito. Se aqui está falando bordo, é óbvio que aqui não vai encaixar bordo. Porque já está falando bordo aqui. Quem quer colocar bordo aqui, bordo aqui de novo. Então, já eliminei aqui. Letra D está fora, letra A está fora. Da faixa mais à direita ou no bordo, sempre que não houver o que? Bordo. De novo, bordo. Eliminei. Sobrou a letra C. Centro, que é a palavra que vai encaixar aqui, ó. Centro. E acostamento é a palavra que vai encaixar aqui. Pronto, respondida a questão. Vamos ler agora. Os ciclomotores, que são as cinquentinhas, devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Leia essa frase aqui umas dez vezes com calma, com atenção, porque esse aqui foi copiadinho do Código de Transbrasileiro. Foi lá, copiaram o texto do código, tiraram duas palavras daqui, colocaram nas alternativas para você encontrar quais palavras que foram tiradas daqui, quais que encaixam aqui agora. Nós achamos aqui, é a letra C. Normas de circulação. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve. Deve, exprime sentido de obrigação. Ele tem que fazer. E aqui quando fala sinalizado ou não, significa que até onde tiver semáforo. Ele vai ter que fazer isso, que nós vamos descobrir aqui agora. Beleza? Ter domínio do veículo, ok. E parar sempre. Olha, o parar em algumas vezes vai ser necessário, mas sempre, sempre é casca de banana, não é? Quando tem uma casca de banana em uma alternativa, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso aqui, é falsa. Você que vê sempre eu falando dessas cascas de banana, no nosso curso tem uma aula só explicando sobre macetes. E lá eu ensino esse macete da casca de banana, que inclusive ficou muito famoso no Brasil inteiro. Porque ajuda não só a responder as questões para habilitação aqui, tira a carteira, como para qualquer outra coisa no mundo. Se você fizer uma prova lá na escola de ciência, seja o que for, uma prova de concurso, esses macetes valem para lá também. Inclusive eu aprendi esses macetes fazendo prova de concurso, não é? Então vamos lá, ser prudente, ok. Prudente quer dizer cuidadoso, não é? E reduzir a velocidade, ok. Aqui, tudo ok. Ter segurança, ok. E acelerar rapidamente. Opa, espera aí, eu estou chegando em um cruzamento, eu vou acelerar rapidamente? Está fora essa, não é? Parar obrigatoriamente. Quando diz que eu tenho que parar obrigatoriamente, quer dizer que eu vou parar sempre. É o mesmo caso aqui de cima. Não, não é, nem sempre. Imagina que o semáforo está verde para você. Se você parar, você está desobedecendo a sinalização. Isso é infração de trânsito. Se for no exame de direção, você vai ser reprovado? Então aqui, não. Letra B é a resposta a ser marcada. Normas de circulação é dever, quer dizer, obrigação do condutor de transporte coletivo. Coletivo é acima de oito lugares. Só para sua informação, qualquer veículo que tenha até oito lugares, ele é considerado de transporte individual. E é curioso que o individual tem que entender que é um só, não é? Mas não. Até oito lugares é transporte individual. Acima de oito é transporte coletivo. Outra coisa, quando a gente fala de lugares, em veículos, é sempre excluído o condutor, o lugar do condutor. Este nunca conta, só conta lugar para passageiros, beleza? Qualquer que seja o assunto que caiu na sua questão de prova lá, falou de lugares, você já pode saber. É excluído o condutor. O condutor não conta, beleza? Então vamos lá, o transporte coletivo, o motorista do transporte coletivo, do ônibus, do micro-ônibus. Ele deve parar para embarque nos locais estabelecidos. O que são os locais estabelecidos? Nos pontos, né? Nos pontos, o pessoal chama de ponto de ônibus, ponto de embarque e desembarque. Sim, aqui está ok. Ele tem que parar. Ele deve parar para embarque em qualquer local? Ora, aqui em cima está falando que ele tem que parar nos locais estabelecidos, né? Tem a sinalização, tem a guarita, tem o ponto lá. Qualquer, não. Aí não, né? Aí vira bagunça. Sem contar que o qualquer também é uma casca de banana. E onde tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Já eliminei ela. Cumprimentar os passageiros. Olha, ele pode cumprimentar os passageiros, problema nenhum. Mas é dever dele? Não, não é dever, não. Você já pensou todo mundo que entrar no ônibus, ele ter que cumprimentar? Mesmo que a pessoa não olhe para ele ou não cumprimente ele. A atenção do motorista deve estar no transo, no entrar e sair de pessoas dentro do ônibus. Não é incumprimentar ou deixar de cumprimentar. Tratar bem com educação, com urbanidade? Sim. Isso é dever dele. Se a pessoa falou um bom dia, a pessoa falou um bom dia para você também. Mas dever dele ficar cumprimentando todo mundo? Não. Isso aqui não faz sentido, né? Aumentar a velocidade quando estiver atrasado? Absolutamente não, né gente? Tem dois problemas. O atrasado, isso não é bom. E o aumentar a velocidade numa circunstância dessa está fora. Sobrou para a gente a letra A. Normas de circulação é o assunto dessa questão. Ela diz o seguinte, é dever de todo condutor de veículo. Dever quer dizer obrigação, tá? Todo condutor de veículo. Não especificou que veículo. Então qualquer veículo. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. O que é isso? Dar passagem pela esquerda. Imagine que você está na faixa, numa pista. Vamos lá, você está numa pista aqui. E essa pista tem três faixas de trânsito. Uma, duas, três. Faixas A, B e C. Aliás, vamos fazer diferente. Espera aí que vai ficar melhor do jeito que eu vou fazer aqui. Faixa da direita, faixa central e faixa da esquerda. A faixa da direita é para os veículos mais lentos. A faixa da esquerda é para os veículos mais rápidos e aqueles que vão fazer a ultrapassagem. A central é livre para qualquer um que quiser circular. Se você estiver na faixa da esquerda, você está aqui, ó. E perceber que alguém se aproxima da traseira do seu veículo, é seu dever, obrigação. Ligar a setinha para a direita e pular para a faixa do meio aqui, dando passagem a ele pela esquerda. Pela esquerda. Guarde isso. É dever de todo condutor dar passagem pela esquerda quando solicitado. Chegou alguém atrás de você, deu uma piscada de farol, você pula fora. Ah, professor, mas às vezes eu já estou ali no limite da velocidade, que é 80 km por hora, e esse folgado vem atrás, correndo a 100, 120, querendo entrar no passagem. Isso não é problema seu. Você não é radar de trânsito e nem guarda de trânsito. Você tem o dever, obrigação de dar passagem. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro. Deixar de dar passagem aqui, mesmo que quem vem atrás esteja correndo acima da velocidade permitida, se você deixar de dar passagem, você está cometendo uma infração de trânsito de natureza média. Média. Quatro pontos aí no seu prontuário e multa para você pagar. Tem que pular fora. Agora, se você já está na faixa central ou na faixa da direita, aí não precisa. Você fica quieto ali e o cara que está vindo atrás usa a faixa da esquerda para fazer a ultrapassagem. É para isso que a faixa da esquerda serve. Beleza? Então aqui está ok, está certinho. Vamos ver aqui, buzinar ou cruzar uma faixa de pedestres? Não. Buzina não é para ser utilizada nessa finalidade, não. Obedecer somente a sinalização de placas e ao sinal luminoso? Bom, eu tenho que obedecer as placas e o semáforo. Mas somente? E a sinalização do guarda? E as outras sinalizações? Não. Somente, gente, é casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Eu já eliminei ela. Circular somente de novo? Olha o somente aí. Já eliminei ela. Vamos ficar com a alternativa A, porque essa é a resposta certa. Normas de circulação. É uma pista com várias faixas no mesmo sentido. O que é isso? Vou desenhar aqui uma pista. Margem esquerda, margem direita. E essa pista tem quatro faixas de trânsito. Tem a faixa da direita, tem a faixa central 1, tem a faixa central 2 e tem a faixa da esquerda. Beleza? Eu estou botando os nomes aqui. Mas isso é uma pista com várias faixas no mesmo sentido. Por que mesmo sentido? Porque está todo mundo indo na mesma direção. Não tem mão e contramão não. São as da... Qual faixa dessa? Destinado ao deslocamento dos veículos? Alguma coisa e de maior porte. Olha, maior porte, caminhões, ônibus e carretas, são veículos lentos. Então o que vai encaixar aqui, com certeza vai ser a palavra lentos. Que é exatamente o que está aqui e aqui. Não mais rápido. Veículo de maior porte é rápido? Não é. Beleza? Então já eliminei essas duas. Sabendo que é veículos lentos que vai encaixar aqui, lentos. Qual que vai entrar aqui para mim? É a faixa da esquerda ou a faixa da direita? São as da esquerda ou direita, que é um dos veículos mais lentos? Quanto mais devagar, mais a direita. Quanto mais rápido, mais a esquerda. Então a faixa da direita, essa aqui, é que é a dos veículos lentos. Então aqui vai entrar a palavra direita. Professor, eu preciso ficar preenchendo isso aqui lá na hora da prova. Não, não, não. É só você achar a alternativa aqui que o detrano já vai saber que são aquelas palavras que tem que encaixar ali dentro. Beleza? Letra D, decore isso. Assista essa questão várias vezes porque você quer que caia em toda a prova. Toda. Você tem que saber o que é uma pista com várias faixas no mesmo sentido. Desenhei aqui para você ver. Saber que a faixa da direita é para os veículos maiores, os lentos, né? E a da esquerda é para os veículos mais velozes, aqueles que querem fazer outra passagem. Show? Bora para frente. Normas de circulação. Transposição de faixa. Movimentos de conversão. E retornos. Denominam-se o que? Interseções, logradouros, cruzamentos ou deslocamentos laterais. Vamos lá. Interseção. Vamos entender cada uma dessas. Interseção é quando duas vias se encontram. Eu tenho uma via subindo aqui e tenho outra via na transversal. Existe aqui um ponto de interseção, aqui no meio. Essa interseção aqui chama-se cruzamento. Existe também a interseção em T. Olha o ponto de interseção aqui, exatamente nesse ponto. Chama-se interseção em T. Tem também aquelas que são três vias. Tem uma subindo e lá em cima tem duas. Uma indo para um lado, para a direita, outra indo para a esquerda. Olha o ponto de interseção aqui. Isso aqui chama-se bifurcação Y. Existe também entroncamento oblíquo. Aqui, olha. Esse aqui é o ponto onde ela se encontra, o ponto de interseção. Trocamento oblíquo à esquerda. Existe também entroncamento oblíquo à direita. Tudo isso tem nessa placa de advertência, naquelas amarelinhas. Guardou ou não? Tem que voltar lá e estudar, hein? Aqui, olha. Existe via lateral à direita. Existe via lateral à esquerda. Existem junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Existe também a primeira à esquerda, que é outra. Então, tudo isso aqui são tipos, exemplos de interseções. Mas nenhuma delas aqui representa transposição de faixa, retorno ou conversão. Logradouro é o espaço público. Imagine uma grande área onde nós vamos construir uma cidade. Tudo que for rua, calçada, praça é logradouro. Inclusive, chama-se logradouro público. Agora, dentro desses espaços onde a gente quer construir uma cidade, não tem só rua, calçada e praça. Tem também áreas particulares, onde a gente constrói as nossas casas, não é? Pois é, aquilo ali não é logradouro público, tá? Logradouro público é só as áreas onde tem vias mesmo pra circulação e praça, coisa e tal. Também não tem nada a ver com transposição de faixa, conversão e retorno. Só estou falando pra você saber o que é cada um. Cruzamento. É isso aqui, duas vias se encontrando no mesmo nível. Deslocamentos laterais. Ah, quando eu vou transpor faixa, quer dizer, eu estou numa pista. Estou subindo nessa faixa e de repente eu mudo pra faixa de cá. Pra eu fazer essa transposição, transposição é mudança de faixa, né? Eu faço um deslocamento lateral, não faço? Ok, então transposição de faixa tem deslocamento lateral. Conversão é quando eu quero virar pra um lado ou virar pro outro. Eu também faço movimento lateral, não faço? Então ok. E nos retornos? É quando eu estou indo numa direção e de repente eu quero voltar. Isso é retornar. Retorno. Eu faço um movimento lateral com o carro também, não faço? Faço. Então transposição de faixa, conversão e retorno são deslocamentos laterais que a gente faz com o veículo. Letra D de dado a resposta. 的 بتip 나뉕 deles. E agora Ras Ali tem um movimento que é Definitely. E aí E aí